Atenção agora, duas conselheiras tutelares, pessoas que são eleitas pelo povo, as duas foram flagradas. Trabalhando? Não! Numa praia, no litoral de Santa Catarina. Mas o carro que elas estavam, era o carro do conselho tutelar, aquele carro que é usado para defender a molecada. A prefeitura da cidade, onde elas trabalham, abriu uma sindicância. Dá uma olhada nessa história? É de deixar a gente cabelo em pé, põe no ar. As quatro mulheres chegaram bem preparadas para pegar um dia de praia. Chapéus, roupas mais leves, bolsas e até cadeiras. Isso não teria nenhum problema se duas das mulheres que aparecem no vídeo não fossem conselheiras tutelares da cidade de Loanda, no noroeste do Paraná. Além do carro que está plotado com a logo do município. O vídeo foi gravado por um morador de Balneário Pissarras, em Santa Catarina, que flagrou a ação das servidoras. Aí as duas vão descendo para a praia, as outras duas vão tirar o quadro ali, sabe que viram que eu estava filmando. A prefeitura de Loanda esclareceu que as duas pessoas que estavam com as servidoras não fazem parte do conselho tutelar. A identidade delas não foram divulgadas. De acordo com a prefeitura de Loanda, as duas funcionárias foram a trabalho e a pedido da promotoria levar uma adolescente até a cidade de Joinville. A viagem começou na última terça-feira e elas deixaram a adolescente no local combinado. Só que depois teriam se aproveitado do tempo de trabalho e também do veículo oficial para descer até a praia de Pissarras, que fica a cerca de 70 quilômetros de Joinville. Por meio de uma nota publicada no perfil oficial do Facebook, a prefeitura informou que abrirá uma sindicância para investigar e apurar suposta prática de infração praticada por conselheiros tutelares do município. Os quais aparecem utilizando o veículo público para fins diversos do previsto na legislação e que o prefeito pediu celeridade no processo investigatório, o qual deve ocorrer com total transparência.